Quando eu sento pra cantar, saio do campo esquisito Vou pedindo ao Pai Eterno que classifique o meu brito Ele ensinando as estrofes, eu tenho que cantar bonito Temos que cantar bonito do começo, meio e fim Amémia de arrasão, esse cada não é ruim E agradecer a Jesus por tudo que vai por mim Eu tenho que cantar assim, dedicar minhas irmãs Fazer um trabalho lindo e oferecer todas as mães Porque é o dia 9 de maio, dia das mães Todas as mães sem disfunção e sua família E a companhia é o dia Hoje é o seu dia lindo, com prazer na sua vida E Deus queira que essa tarde é linda por toda a vida Minha batalha é cumprida, cantando essa tardezinha Uma cantoria pura e quem escuta adivinha Você não tem a sua mãe e eu também não tenho a minha Toda mamãe é rainha, a gente é o filho seu Quando ele está salindo, doente no ar do gel Todo filho fica triste se a sua mamãe morrer Minha mãe já faleceu, mas foi jovem, já foi bela Cuidava da moradia da nossa casa singela Eu estou sem minha mãe, mas Jesus está com ela Faleceu minha mãe, ela está debaixo do chão Mas é a sua matéria, mas lembro de coração E a alma subiu pra o céu, morou com Deus de Abraão Deus me dá inspiração, na hora que estou cantando Pra cantar diante das mães, Jesus está me ajudando Pensamento funciona e a boca está despejando A gente está cantando hoje aqui nessa guarida E louvou de todas mãos, cada uma garantida E a data vai ser repetida por hoje e por toda a vida Minha batalha é cumprida, eu lhe digo, colega meu Tenho talento sobrando, tenho força de Teseu Lembrando da mamãezinha, mas do ano que morreu A minha também faleceu, está com Nossa Senhora Papai foi do mesmo jeito e viajou sem ter demora E a saudade no meu peito todo dia me devora Meu verso é feito na hora pra cantar, eu sou cativo Fazendo trabalho honesto, bem perfeito e positivo O seu pai já faleceu, mas o meu índio está vivo Em conselho positivo eu dou a cada irmão Gênio da sua família todo dia tem visão E a sua mamãe querida de empresa de coração Beleza, poeta, beleza Cantou e cantou bonito, Cícero e Cristosa E José Augusto nessa linda live de hoje Nosso prazer é cantar, fazer nossa cantoria Hoje em louvor da fãs com prazer e garantia Bolo ali feito na mesa, cachaça e cerveja E a família reunida na festa de Tava Mãez Para quem não vai Já tá no final do dia e a noite é quem se controla Meu nome é Cícero de Sousa, eu nem fui e nem sou da bola Mas vou despejar cantando tudo que tem na viola Sou de outra Corriola, Santana do Ipanema Coração das alagoas, terra que cantei poema Na profissão que exerço nunca encontrei problema Eu canto martelo e tema, pisando no mesmo pó Cantando hoje a seu lado, juro que eu não estou só Você pode correr na frente, eu vou no seu algodó Conheci vovô e vó lá no centro cabaceiro Município de Santana Lá no pé do museu onde eu cantei pra ele Até guarda de vaqueiro Nasci pra ser violeiro daqui para o Paraná São Paulo, Rio de Janeiro e também no Ceará Posso visitar os estados em Paranograva Já cantei no Ceará e em Paraíba também No Iquim, Vim, Mirim e até mesmo em Belém Onde eu fui abraçado e me senti muito bem Poeta que canta bem, tem que ter bem redimado Tem que saber o que dizer, poeta preparado Eu posso até cantar pouco, mas não canto decorado Eu só canto decorado, lindo poema de amor Que eu tenho que decorado, papel de cantador E quem canta bonito e certo, todo mundo dá valor Eu sou improvisador É como expectativa nas cantorias que eu vou Do povo eu ganhei vida A palavra é possível que você tenha opiniões O seu trabalho é feito que você tem condições De matar qualquer saudade nos sofrer das canções E sobra mil corações nas cordas dessa viola Cantando canções de amor em cidade fazendola Quando eu estou sentindo muito a viola me cançola Sou patativo de gola, tu és a beleza pura Seu improviso é seguro, que você nada mistura E é assim que a gente faz pra divulgar a cultura Descrito, quem nasce pra ser poeta O pensamento não muda A gente cantando alegre, a natureza no salão Beleza poeta, beleza Mamãe, essas simples linhas que eu tô lhe escrevendo agora Entre as quais alguns detalhes não posso deixar de fora Hoje na vida eu tenho tudo o que quero, a tempo e a hora Felicidade é minha, mas ela vem da senhora Eu não sou mais um menino, meu sem plano que transformou-se Mas a senhora até hoje me trata como se eu fosse Fala que eu sou tão bonito e que meu sorriso é tão doce Eu devo tudo na vida, quem ao mundo me trouxe Mamãe, eu a cada dia lhe admiro muito mais O que lhe peço chorando, sorrindo a senhora faz Muitas mães são amorosas, mas nem todas são iguais Papai me selava muito, mas a senhora é que mais Mamãe, eu já percebi que a senhora está cansada Tua visionomia é completamente mudada Cabeça ficando branca, parece que foi pintada O tempo me transformando e eu sem poder fazer nada Mamãe, a senhora é a razão do meu viver Se preocupa comigo, procura me entender Não resolve os meus problemas, mas ajuda e eu resolver Mãe, o que será de mim quando a senhora morrer? Eu tenho por essa senhora uma eterna gratidão Não sei se essas palavras concordam seu coração Discurso, eu lhe causei tanta preocupação Estiver longe, não chore quando ouvi esta canção Discurso, eu lhe causar muita preocupação Estiver longe, não chore quando ouvi esta canção Beleza, cantou e cantou bonito, né? Mulher, pedacinho ano Que paz o homem sofreu Mulher com beleza vem Mulher com beleza vem Para apaixonar alguém Porque toda mulher tem Um laço pra nos prender Mulher, pedacinho ano Que paz o homem sofreu Um corpinho bem desenhado Um corpinho bem desenhado Um corpinho bem desenhado Deixa o homem feitiçado E às vezes apaixonado Mesmo sem ela saber Mulher, pedacinho Mulher, pedacinho ano Que paz o homem sofreu Mulher linda é atração Desfilou com perfeição Ou ela, pedacinho Ou ela, qualquer cristão Ou ela, qualquer cristão Se apaixona sem querer Mulher, pedacinho ano Que paz o homem sofreu Mulher que contém beleza É linda por natureza É linda por natureza É a verdadeira princesa Que o homem sofreu Mulher, pedacinho ano Que paz o homem sofreu Mulher, pedacinho ano Mulher, pedacinho ano Mulher linda é atraente Mexe igual a uva da gente Faz mundo ser valente Ser valente Lutar por ela e vencer Mulher, pedacinho ano Que paz o homem sofreu Mulher, pedacinho ano Que paz o homem sofreu Mulher, pedacinho ano Ficar valente em brigar Lutar por ela vencer Mulher faz homem pecar Beber e se embriar Ficar valente em brigar Matar por ela morrer Morrena linda Do corpo de violão Eu vim pra levar você Pra corrida de monarão Que a vaquejada só é boa se tiver Cava lugar de mulher Bonita do cabelão Que a vaquejada só é boa se tiver Cava lugar de mulher Bonita do cabelão Vamos saudar Vamos saudar As vaquejadas do nordeste Que morrem passando o teste Derrubando o barbatão Derrubou o boi Com prazer e alegria Quando é no fim do dia Quando é no fim do dia Volta com o trafé Que a vaquejada só é boa se tiver Que a vaquejada só é boa se tiver Cabelão Eu estava lá na praça A garota que me olhava A garota que me olhava Mas tenho a esperança Mas tenho a esperança De ainda ser sua amada Falei que você é linda Mas muito nova ainda Não fica bem assim Não vá contra a lei de lina Você é uma menina Muito nova Para mim Ela ficou chorando As armas derramando Pelo seu rosto pequeno Chorando Chorando ela dizia Oh meu Deus Que grosseria Amor demais é veneno Eu fui me arretirando Ela ficou chorando Chegou-se a nostalgia Disse cheia de desgosto Essas lágrimas do meu rosto Eu me vingarei um dia O tempo foi passando A lembrança terminando Eu esqueci aquela cena Com muitos tempos Parfrente Em uma noite excelente Avistei uma morena Eu não imaginei Que foi aquele presente E aquele dia 5 Disse a uma coleguinha Diga aquela bonequinha Que venha falar domingo Mas veio tão bruto no mundo Olha a resposta dela Ao receber o recado Que eu estava apaixonado E que queria te falar Ela veio aborrecida Com a voz estremecida E disse assim pra se vingar Sou aquela que sofreu Você não me entendeu Eu nem que não sei porquê Não vá contra a lei divina Ainda sou uma menina Muito nova pra você Não vá contra a lei divina Ainda sou uma menina Muito nova pra você Beleza, beleza Cantou e cantou bonito A canção menina De 12 anos, né? Sou cantador de talento Com a viola no peito Canto alegre, santo e seco O sol, a lua e o vento Novo e velho, o testamento E todas as linhas musicais Os nomes que tenho, os jornais Também eu vou lhe dizer Dos dois eu quero saber Qual é o que lanta mais Se você é radicado No braço dessa viola Cante bem, cante Bota e mola Se é poeta preparado Não cante nem decorado Demostra aí seu cartaz Daqui pra Minas Gerais Se andar eu vou correr Dos dois eu quero saber Qual é o que lanta mais Conheço a psicologia Conheço a psicologia Porque canta e cria E ele rima e fala Paz Daqui a Minas Gerais Vou lutar pra derreter Dos dois eu quero saber Qual é o que lanta mais Se já é um cantador Canta em qualquer residência Se você já tem potência Demostra aí seu amor Diga o que é trovador Cante aí muito aliás Que eu quero andar atrás Pra dar sorrinho Entender Dos dois eu quero saber Qual é o que lanta mais Você diz que canta bem Pois despeje pra meu lado Porque estou preparado Pra enfrentar mais de cem Eu sei que você já vem Hoje com gosto de gás Mas é assim que a gente faz Cotando pra derreter Dos dois eu quero saber Quem é o que canta mais Se você tem garantia Para cantar bem bonito Da terra até o infinito Ou então a Alexandria Dê prova que a polícia Aumentou o seu cartaz Pra lhe chamar de rapaz Bote aí para valer Dos dois eu quero entender Qual é o que canta mais César Canario pediu e ouviu Eu sou um dos cantadores Nasci pra cantar Repente ninguém passa Em minha frente Eu amostro meus valores Brilho em todos os setores Conheço todos os revés É três por doze É onze por dez É nove por oito É sete por seis É cinco por quatro Mais um Mais dois E mais três Bote cantiga pra fora Se não tiro por agora No cantador de vocês Você diz que na sonora É um grande campeão Encantador de mourão Cante e mostra a sonora Cante aí de mundo a fora Mas não mancha os seus papéis É três por doze É onze por dez É nove por oito É sete por seis É cinco Um quatro Mais um Mais dois Mais três Hoje eu quero dar um tombo E botar uma cangalha no mundo Cantador de vocês Com você eu nunca zongo Que pra isso eu tenho talento Eu me amonto no seu longo Faço que você jumento Lhe dou uma pista Agora E vou cortar Que história Que eu já sei Quem tu és É três por doze É onze por dez É nove por oito É sete por seis É cinco por quatro Mais um Mais dois E mais três Que cantador do seu tipo Eu gosto da cela E monte Estipo No cantador De vocês Eu já tô vendo o seu tipo Que você não me acompanha É todo cheio de mãe É descorrecido Mas já tem fé Que seu tipo Não acompanha Meus pés É três por doze É onze por dez É nove por oito É sete por seis É cinco Um quatro Mais um Mais dois E mais três É do tamanho do amor E só que parece Uma gata de coca Um cantador De vocês Você só faz É fofoca Não pisa No meu terreno Eu vou meter Na tua boca Que eu sei Que eu tô É ex-pequeno Eu vou lhe dar Um cacete Que não canta Gabinete Já perdeu Todos os revés É três por doze É onze por dez É nove por oito É sete É um seis É cinco por quatro Mais um Mais dois E mais três Vou dar um murro Na cara E aí depois Botar a vara No cantador De vocês Em mim nunca Bote a cara Que você vai se dourar Não pode me acompanhar Que a minha rima é cara Da sua ela se separa Da cabeça até os pés É três por doze É onze por dez É nove por oito É cinco por seis É cinco por quatro Mais um Mais dois E mais três Eu já vi que o camarada Só tem loucura e zoada É o cantador de vocês Você só tem palhaçada Quando vem cantar comigo É cantando Só despiada Mas vai sofrer É castigo Eu mamando no seu longo Vou bater Que nem no bombo Sou pior Que o sacavés É três por doze É onze por dez É nove por oito É sete por seis É cinco por quatro Mais um Mais dois E mais três Vou dar um murro Na testa Nem cantam nada Nem presta O cantador de vocês Meu cavalo Desimesta É nesse mundão De rima Que a sua rima Não presta Nem da minha Se aproxima Sendo que é poeta Não tem a rima completa Porque já sei Quem tu és É três por doze É onze por dez É nove por três É trigo por quatro É cinco por seis É cinco por quatro Mais um Mais dois E mais três É melhor você parar Que só dá pra xalera O cantador de vocês Agora o xalera E hoje o pé tá dizendo Como é a molezinha Uma mãe é uma rainha Que o filho deve zelar Lá dentro do seu ar Que dá beijo e alcarinha Eu mesmo perdi a minha Eu mesmo perdi a minha Não está mais na guarida A madeira foi comida Que ela já faleceu Que perdeu Que a mamãe perdeu O doce melhor da rima Nove meses eu passei Foi dentro do ventre dela Eu lembro a mamãe bela Que me deu leite na taça E quanto mais o tempo passa Eu vivo em bando dela Deixou a casa amarela A sua casa querida Que mamãe me deu comida E eu lembro do que fez o céu Que perdeu Que a mamãe perdeu O doce melhor da rima Lá dentro da maradinha Eu lembro a minha mãezinha Que ainda hoje minha carinha Eu lembro com garantia Que me deu tanta alegria Dentro da nossa guarida Ela hoje fez partida Da morango e outra pujeu E quem perdeu A mamãe perdeu O doce melhor da rima Beleza, esse mote bonito Foi do nosso amigo Carlinhos do bar A minha mamãe querida Se acordava bem cedinho Com tanto amor e carinho E com prazer na sua vida Dentro da sua guarida Na manhã e cedo do dia Trabalhava com alegria O seu trabalho primeiro Ainda hoje eu sinto o cheiro Do café que mais fazia Café pisado em pilão Daquele torro no cabo Para a gente não era fraco Ela trazia na mão Não mais lida, mas bolhão Cheio de café Trazia Pra gente distribuía Mas papai era primeiro E eu ainda sinto o cheiro Do café que mais fazia Já tô claro da luz Antes de o dia mais ser Minha mãe ia dizer Como a gente conduz O café com o cuscuz O cuscuz está na bacia Pra comer mais cedo um dia Ela trabalhou ligeiro E ainda hoje eu sinto o cheiro Do café que mais fazia Papai batia a enxada E a gente batia também Mamãe trazia xerém Contado de carne assada Cuscuz, leite e coalhada Trazia com alegria Nos dava com garantia Não café derradeiro Eu ainda sinto o cheiro Do café que mais fazia Minha mãe de coração Quando a filha ela zelava Que trocava e beijava Carinhava com razão Uma mãe de coração Nunca usa covardia Fazia o café Trazia papai tomava primeiro Ainda hoje eu sinto o cheiro Ainda hoje eu sinto o cheiro Do café que mais fazia Minha mãe era Celina Uma mamãe de amor Papai trabalhador Viveu sem ter disciplina Pensamento Imagina tudo Quanto ela fazia Trabalhou com alegria Trabalhou com alegria Mas tá com Deus verdadeiro E eu ainda sinto o cheiro Do café que mãe fazia Lamento demais Lamento demais a minha vida Por muita razão de achar ruim Porque quem mais amo desse mundo Parece que não gosta de mim Não vê que eu me tenho tanto amor Me adoro demais Se não me acesso Recebo somente gratidão Mas esse desprezo Eu não mereço Não dá mais pra esperar Com tantas promessas pra depois Você só me diz Tenha calma Que seu coração É de nós dois Assim você vem me enganando Poderia também compreender Que meu coração não é de ferro Pra se maltratar e não sofrer O drama pior da minha vida Foi essa distância entre nós Dormindo eu me vejo em minha frente Sonhando ele escuta a sua voz E se não resolvo o problema Chorando não resolvo também Por isso eu canto e não revelo Seu nome é legítimo pra ninguém Já sei que tem esse novo amor Que é mais importante do que eu Por isso eu agora resolvi A mão perto E canto Cícero de Souza e José Augusto Quero dizer a você que o meu zap é 96817886 E o Face é Cícero de Souza Se me convidar a gostar do que presta De cantoria da boa Só é convidar a mandar solicitação Que a gente assina Fica sendo amigo do Face E você é amigo da gente No Face, no Zap, no Instagram As coisas boas, né? Beleza?